Gente, como eu ensinei a minha calopsita? Nino, macho, tá? A cantar, a falar, mas não importa se é macho ou se é fêmea, tá? Os machos geralmente tem mais essa facilidade, mas as fêmeas também pode, tá, gente? Como eu ensinei ele, gente? A cantar primeiro, né? É muito simples, tá? Eu colocava o celular com música do YouTube, tá? Que é de calopsita mesmo, cantando, tá? Você pode colocar Família Adam, já tirei o pau no gato. Também, qual que ele canta? Tem uma outra aqui que ele canta, gente, deixa eu lembrar. Lembrei, gente, quem tem medo do Lobo Mau, ele canta também. Ele canta um pedacinho também do hino nacional, porque eu deixei pouco tempo o hino nacional pra ele, tá? E aí ele canta um pedacinho. Então, gente, você vai colocar o quê? Uns 20 minutinhos por dia, com aquela mesma música pra ele. Por exemplo, o hino nacional. Então, todo dia eu vou colocar 20 minutinhos no hino nacional. Até eu perceber que ele começou a cantar sozinho o hino nacional. Aí ele aprendeu o hino nacional. Agora eu vou colocar a música do Lobo Mau. 20 minutinhos todo dia, aquela música do Lobo Mau. Ou menos, gente. Se você ver que a calopsita tá estressada, tá? E você deixa 5 minutinhos, 10 minutinhos. Depende da sua calopsita aí. Se ela foi ativa, tudo bem. Agora, se você ver que ela tá estressada, gritando. Se você ver que ela não tá interessada a aprender naquele momento, tá com sono. Aí você não faz. Faz no horário que você vê que ela tá relaxada. No horário que ela tá mais mansinha, mais calma, entendeu? E a falar. Como eu ensinei a minha calopsita a falar rápido. A minha calopsita fala algumas palavras. Olha aí no meu canal, que vocês vão ver aí na calopsita cantando, falando, tá? Então, eu ensinei ela a falar amor da mamãe. Oi! Ensinei ela a falar oi. Ensinei ela a falar bonitinho. Ensinei ela a falar bebezinho da mamãe. Então, ela sabe várias coisinhas, tá? Ele é sovia. E ele canta outro tipo de canto. Ele canta também imitando passarinho. Acho que é aquele trinca-ferro. Então, ele faz vários tipos de som diferentes, tá, gente? E alguns eu ensinei e alguns... Pouca coisa ele aprendeu, assim, ouvindo, né? De outros barulhos, né? Mas é que eu ensinei. Você tem que ensinar a sua calopsita. Se você não ensinar, ela não vai aprender. Ai, minha calopsita não canta nada, não fala nada. Você ensinou? Não. Então, ela não vai aprender, gente. Porque a calopsita, na natureza dela, não é isso. Ela só sabe o canto normal da natureza, que é o acasalamento, que é o macho que faz. Mas se for fêmea ou se for macho, mesmo assim, você tem que ensinar a cantar e a falar. Não é bem falar, né, gente? Imitar alguns sons, né? Ela imita, né? Alguns sons. Também você tem que fazer uma voz fininha, porque aquela calopsita é fina. A vocal dela é fina, né? E tipo assim, ela aprende mais assobiando, né? Quando você assovia aquela música, aí você canta assobiando pra ela, assim, né? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá, gente? Aí ela vai aprender rapidinho, né, Nino? Agora ele tá com soninho, ó. Ficou fechando, vai querer cantar pra vocês e nem falar. Mas tem vídeo no canal aí. Assista aí. Tchau. Tchau.